SBT interior, agradecimento a TV vira fora, fazendo a cobertura do evento aqui, muito obrigado. Vamos fazer mais uma, Daniela? Mais uma. Vamos fazer mais uma, Daniela? Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece. Essa aqui vai lá na arma. Sonhei com você, eita, nós. Depois de muito tempo acordar, já cansado de tanto sofrer. Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, sorrindo, me estendeu a mão. Você apareceu em meu quarto, sorrindo, me estendeu a mão.